Angola já sabe Proque da qualidade Mas vai ter mais bem Campanil Se sinta respeito Criança não bem Isso é moicano É sua açúcar a que ela gosta Que ela gosta Segura a mandioca É que dança não dança Que mete não mete Que tira não tira É que dança não dança Aqui está bem bom Tacuia Aqui está bem bom Tacuia É que dança não dança Que mete não mete Que tira não tira É que dança não dança Aqui está bem bom Tacuia Aqui está bem bom Tacuia É que invenceta É que invenceta É que invenceta É quem me envergou? É quem me envergou? É quem me envergou? É quem me envergou? Se quiser fazer essa Se quiser fazer tira Se quiser fazer metê Se quiser fazer dançar Aqui tá bom, tá bom 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 Que dança, não dança Que meter, não meter Que tirar, não tirar Que dança, não dança Aqui tá bem bom Tá tuya Aqui tá bem bom Tá tuya Que dança, não dança Que meter, não meter Que tirar, não tirar Aqui tá bem bom, tá cuia Aqui tá bem bom, tá cuia É que embeleceta, é que embeleceta, é que embeleceta É que embeleceta, é que embeleceta, é que embeleceta Tchau, tchau, tchau